Eu vou fazer isso depois do Marcelo Serrendi. Boa! Marcelo Serrendi não, é Marcelo Sem Dente. Sem Dente. É, toda hora muda aqui o negócio. Agora é o Marcelo Sem Dente. Na sequência, nós vamos conhecer a nova contratada aqui do PAN. Vamos assistir, roda aí. Tá começando agora a turma do Marcelo Sem Dente. Tá ligeiro aí, delas nervosas, hein? E hoje? Oh, Marcelo, Marcelo, que belo. O que eu faço com essa tinta, Marcelo? É, muito sempre, meu irmão. Faz o seguinte, põe na tela. Põe na tela aí, põe na tela. Que belo, Marcelo. Olha aí, olha aí, quem tá aí agora comigo? Pastor Lemeio. Tem mensagem aí, meu irmão? Tem uma mensagem, sim, da Juliana, que é estudante, tá com uma dúvida de gramática. Tá perguntando um negócio de gramática. E qual que é a dúvida dela, Pastor Lemeio? A pergunta a ela, assim, na frase, corintiano saiu e não voltou. Onde é que tá o sujeito? Tá preso na Bolívia, né, meu irmão? Isso aí já é coisa do demônio. E a criminalidade para, olha só, essa notícia aí. Marido com ciúme mata a mulher. O que que aconteceu, Percival? Eu disse ciúme. Mas como assim ciúme, Percival? Sabe o que é ciúme, não? Mas claro que eu sei, pô. Mas por quê? Ciúme é quando uma pessoa, um homem, você acha que é, ou uma mulher, acha que é dono da outra pessoa, e tem outra pessoa envolvida, e ficam três pessoas envolvidas, uma com ciúme da outra. É só isso? Não, tem de filhos também, mas é só isso aí. O quadro agora é a palavra de hoje. E a de hoje mesmo se refere a um tratamento médico. Você de casa já sabe que palavra é essa? Tem alguém na linha, alô? Aô! Você é fanho? Ô! Ô fanho, você sabe o que quer dizer essa palavra aqui? Eu sei! Não sabe ainda? Na, 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 esta. Ah, você quer uma pista? Mas antes da pista, eu queria saber qual que é o seu nome. Ô meu! Tá certo! Ô meu Patia! Qual que é o seu nome e seu problema, minha filha? Meu nome é Marlene, e o problema é a boneca da minha filha. Ela está amaldiçoada. Eu acho que o Poderoso Castiga vai dar um jeito nisso. Tudo bom, Poderoso? Olha, rapaz, essa aqui é uma das melhores figurantes que a produção já conseguiu. Ela interpreta mesmo, ela dá vida pela personagem. Eu achei legal, achei diferente o que você propôs aí. É o que falta pra muita graça e massa-ferra, essas atrizes de hoje. Antigamente era Jane Fong, daquelas mulheres maravilhosas. Hoje em dia não. Hoje em qualquer pessoa fala, faz malhação. Estou um pouco chateado hoje, não é questão de ser mau humor. Estou chateado, se vê a senhora. Que a senhora sabe, tem quantos anos a senhora? Eu pergunto mesmo, foda-se. 45. Antigamente eu peguei até você, senhora. Ah, a gente ia fazer junto, lá na balada do Vesgo, né? Que agora tá bombando ali, vamos fazer uma festa lá. Aí do nada tocou o telefone, poderoso, e a mulher lá é você. Que é a boneca, o cara tem que vir pra cá correndo. Tem que aturar essa mulher. É como eu tô com uma dor no saco, e parece que eu engravidei. Vamos dar de assunto, que de resto tá tudo certo. Ah, que boneca é essa aqui? Comprou quando? Improvisa. No dia das crianças. Ah, no dia das crianças. Ela é criança ainda? Sim, ela é uma criança. Tem quantos anos? Oito anos. Nome dela? Maria. Qual a melhor amiga? Juliana. Estuda onde? Colégio Amado e Amaral. Qual o dia, mês e ano que nasceu? 21 de janeiro de 2001. Qual o signo que ela é? Aquário. Tá preparado no improviso, hein? Qual o nome do seu marido? Joaquim. Quantos anos ele tem? 50. Segundo nome dele? Carlos. Nome do pai? Márcio. Idade da mãe? 54. Idade da mãe dele tem a sua idade, é isso? É, não. Ah, mais ou menos. Esse demônio aqui, ô Marcelo, é um demônio que sempre quis ser apresentador infantil. Tem esse, ai, pra baixar é foda. Você vê que essa bonequinha aqui, ela tem essa carinha de p***, né? Já bota a mãozinha no peito, ó. Aqui, ó. Coloca aqui assim, ó. Ela cospe da sua cara a arvilha. E aqui você tem que fazer o seguinte, você tem que tirar a roupa da boneca e já fala SATANAS! Sai, SATANAS! Sai, SATANAS! Não, você fica. Falei SATANAS, só que você fica. SATANAS! Demônio! Deixa a calcinha porque, por mais que seja demônio, não podemos fazer pornografia de televisão. Agora você não pode comigo, SATANAS! Tenho um pouco de medo de falar SATANAS muito porque isso aqui é um personagem. Começa a falar muito chama, né? Olha, 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 está reclamando, olha, está reclamando já, olha, olha, aqui é ela, é ela, é ela. Essa chave santo já vai dar, segura. Vamos largar as coisas. Não, 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 não. Baixa sua perna. Segura, segura, segura. Segura a mão, me ajuda, senhora. Me ajuda, segura a mão, segura a mão. Segura a mão dela, senhora. Segura forte. Vê que a bunda está na frente. Vira ela, vou colocar a mão lá dentro dela, aqui ó, ó, tirada do estômago direto, olha aqui, olha aqui ó, carne, olha, isso aqui é a parte do fígado, olha, isso aqui é tudo de boa, cai de podre, hein, copa da carne é onde, caralho, olha aqui, olha aqui, olha aqui, isso aqui é, é o peda, não sei lá do que, aqui mais um pedacinho, que é isso, que é isso aqui, é o Dalton Vig, o que que tá fazendo dentro da boneca o Dalton Vig, essa eu não entendi, olha só, não falei, isso aqui é satanás, tem que pegar e fazer a última coisa, que é colocar em contato com a nossa boneca, que é a boneca da Mara Maravilha, vai, vai, Mara Maravilha, Mara Maravilha, Mara Maravilha, Mara Maravilha, vai Mara, Mara Mar, sai, sai da Mara Maravilha, de que a Mara deu sua vida pra salvar a boneca da tua filha. Muito bem, vamos agora ao show do hipnotizador, Fábio Cruentes. Olá, meu nome é Fábio Cruentes, estamos aqui hoje de novo, novamente, para poder hipnotizar, vamos escolher uma produtora do programa, Grama, quem seria? Infimilar, Fábio, exato, por favor, escolha a tua profissão. Sim, sou assistente de direção. Ah, não é produtora? Não. Mas, mas... Serra, né? Não, sou assistente de direção. Mas serve? Fábio, será que é de como mudarmos de assistente? Pode ser, Fábio, a assistente de direção. Por favor, sentense aqui. Usted começou a trabalhar... Começou a trabalhar? Con quantos anos... Bem dormida, bem dormida. Está bem dormida, vamos tirar os óculos, porque não tem importância. Quantas recepções tu fazes por dia para manter o corpo? Cinco. Não seria melhor comer salada? Queres salada? Que rico salada. Bem fregadinha. Bem dormida, 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 bem dormida. Calma, 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 calma. Vamos comer uma alface. Abra a boquita, bem dormida, bem comida, bem comida. Come mais, mais alfacita. Está gostoso? Come mais, come mais. Vai na fundica da boeca, na fundica da boeca. Bem dormida, bem dormida, não mexe que na manida. Não abro o olho, não abro os olhos. Está saindo lagrimita. Agora, tem que tentar engolir. Engolir? Um, dois, três e... Engolito. Um, dois, três e... Engolido, bem engolido, bem engolido, bem engolido. Não tusa, coma mais. Coma mais, coma mais. Coma mais um pouquinho de papelzita. Na campainha mesmo aqui. Na campainha. Espera, espera. Perceba, lo son já mui da... Não, 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 não cuspa. Bem dormida, Rafaela. Bem dormida. Olha, cuspiu, não pode. É falta de educação. Faltando algo. Tempero. Temperito. La maionesezita. Abra la boquita. Bocom, bocom, bocom. Só um pouquinho. Para dar uma fogada no nariz. Bem dormido, bem dormido. Engolando a maionese. Engolando a maionese. Engolando a... Não, 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 não. Bem dormido. É uma babada, uma babadita. Não, que voodoo. Senta, senta, senta. Voodoo não dormido. Coloque dentro da boquita. Dentro da boquita. Levante a cabecita. Abra bastante a boquita. Atenção. Boca de chapa. Olá. Bem comido, bem comido. Enguja. Não vomita, não vomita. Não vomita. Não vomita. Não vomita. Queres tomar algo para melhorar o alito? Nossa. Nossa. Toma a champanha. Não vomita muito. Tira da boquita. Bem dormido. Não, não. Agora vai melhorar um suco de uva. Que a chica vai tomar suco de uva. Bem, bem, bem. Tonto. Bem que maldito. Bem que maldito. Que rico. Bem que maldito. Bem que maldito. Mira, amostou. Agua, água, água. Percebam que ele tomou o suco de uva e não sentiu nada. O que está errado? Bem que maldito. Será uma provadita para... Que gostoso! Semana que vem voltamos. Sim, voltamos. Grande beso. Bem dormido. Bye, bye. Vamos às últimas notícias. Estou sabendo uma daqui agora. Olha aí, olha aí. Pastor é preso com um veado. Corta para o veado. Olha aí. Ladrão australiano rouba mercado e na fuga. Quebra a cara na porta de vidro. O que que aconteceu, Percival? Desculpa, é que eu não estou acompanhando a internet. A conexão está meio... Então vamos ver o vídeo. Olha lá. Imagens exclusivas. Põe exclusivo aí, minha filha. Porque dá trabalho. Olha lá. Presta atenção. Olha lá. Salgo correndo. Estou olhando, cara. Calma. Olha o que que vai acontecer. Olha lá. Olha lá, Percival. Enfiou-lhe a cara na porta de vidro. Por que que isso aconteceu? Por que que acontece esse tipo de coisa, Percival? Isso aí devia... O ladrão devia processar realmente a loja, porque... Você está louco, Percival? Não, tem que botar um adesivinho ali, um negócio, né? Hoje em dia, as pessoas passam um produto no vidro da loja, fica transparente o vidro, né? E aí a pessoa realmente não consegue ver que tem um vidro ali. Acho que tem que processar você por falar tanta gineira, Perci. E chegamos ao fim de mais uma turma do Marcelo Sem Dente. E aqui vai um ditado pra você, que é casado. Casamento é igual workshop. Enquanto o homem work, a mulher, ó, shop. Forte abraço e até semana que vem. A turma do Marcelo Sem Dente. Gui Santana. O Gui... Que bela performance, Gui. Beleza, né? Foi tua parte do hospital aí, né? Por favor, pode trazer aqui pra mim, Carolzinha? Pô, aí sim, hein? Ai, gente! Só pra gente ver. Ai, não, eu não aguento olhar isso. De novo? Peraí. Paniquete nova, paniquete nova. Cadê a paniquete que você falou? O cara tá enlouquecendo. Vai, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui. Tá mostrando pra nós. É o pezinho da paniquete lá, paniquetinho. Não muda de assunto, não. Vai, Gui. Você falou que ia passar paniquete aí. Vai lá. Não, não. É ruim? Não, lógico. O Emílio vai comer. Prova, Emílio. Ó! Hã? É ruim? Deve ser iogurte isso aí, ó. Esse Gui é bem fresco mesmo, né? Não é maionese, não. Que frescura, hein, Gui. Lógico. Não é mal, Gui. Ó, o Reguinho passa a ensinar de brisa. Você é bem fresco, hein, Gui. Ó, né? Gostoso. O Emílio tá comendo tudo, velho. Dá pra Sabrina também, ó. Eu não quero não, obrigada. Olha lá. Tá comendo um gifo fresco, velho. Tem sabor de que isso aí? Coco? É de coco, velho. É de coco, é com pão. Ó, Gui, que frescura é essa? É, bem frescura. É, bem fresco, hein, Gui. Cadê o pote de vinagre? Tem vinagre? Dá o vinagre pra ele aí. Ai, gente. Tem aí? É Sabrina. Obrigada. Não? Muito obrigada. O Gui tá comendo tudo. É bom fazer maionese. Olha aí. Vamos fazer com uma... É isso aí. Você bateu os ovos? É bom. Cenoura. Comeu demais. Hã? No caixão, quem? Faz mal isso aqui? Não, só o colesterol vai pro espaço, né? Aquela que o Edu jogou faz. Tem algum médico aqui ou não? Você come maionese pura, pô? Você não vai comer tudo. Faz mal, Bola? Pô, o colesterol vai pro espaço. Você ouve óleo, malandro. Hã? É ouve óleo. É saudável. Gui, quer? Vai, Gui. Não, eu não quero não. Obrigado. Vai, Gui. Pô, Gui. Não, não quer não. Come aí. Não quer não, não. Não quer não. Tá acostumado já. Você come pra caramba, Gui. Isso aí não é maionese. Muito bem.